E aí galera, beleza? Colocamos o adesivo aqui da Skin, beleza? A capinha também da Pop Art Skins e vou mostrar como ficou. Ó, aqui a capinha, certo? Colocamos a capinha bonitinha que chegou. Ficou adesivando também, ó. Ficou bala. Bem legal. Aqui é o César de Osasco, Vila Erosa, ó. Ficou show. Videogame, Xbox Series S, top, hein? Top. Ficou bala. Valeu galera. É isso aí. Barley César de Osasco. É nóis, hein? Olha aí, ó. Bonitão.